E aí Boa noite pessoal, Luiz Tamiroso falando, LT Motovlog Tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui bastante triste, mas enfim, a vida continua anunciar pra vocês que eu tô me despedindo da branquinha da Triumph Tiger Sport 1050 Triple Fiquei fechando agora de 24 seria um ano que eu tô com a moto e é a hora de dar tchau apareceu uma oportunidade aí e eu tô negociando ela então tô filmando amanhã de manhã vou entregar a moto uma moto muito boa recomendo quem tiver a oportunidade de ter uma moto dessas o que chamam de uma Big Trail Sport ou seja, uma Big Trail mas com um aro 15 na dianteira pneu largo na traseira suspensão muito boa pra fazer curva vocês viram nos meus vídeos então é isso pessoal aproveito pra mandar um abraço pra todo mundo aí pros seguidores do canal os antigos os novos e vamos se despedindo da Tiger da branquinha e dizer pra vocês que em breve quem sabe apareça outra moto eu continuo com a Yamaha V-Max 160 é da minha esposa mas eu mais ano que ela e dizer que vou sentir saudades desse pequeno canhão desse avião que só me trouxe muitas alegrias e ainda bem que eu tenho muitas e muitas imagens publicadas pra mostrar toda a diversão mostrar ela fazendo curva mostrar a gente não indo pro mato como foi o último vídeo ok gurizada então realmente eu vou encerrando por aqui agradeço a todos do canal continue junto comigo em breve novidades Luiz Tamioso LTMotovlogger fui Tchau 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 Tchau